11 horas e 46 minutos, estamos de volta, você que está aí do outro lado pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Não se esqueça de mandar sua foto para o agora premiado, sexta-feira é o último dia, entendeu? Então manda logo essa foto que sexta-feira a gente vai dar o resultado dessa super promoção do Agora Premiado, o Governo da Reverso e a Carol Build Center. Olha só gente, momento de crise, situação está complicada, mas a gente não pode sentar e chorar, a gente tem que investir e acreditar que esse panorama econômico vai mudar e que as coisas vão voltar ao normal, com muito emprego para todo mundo. Quem perdeu emprego esse ano tem uma oportunidade de gerar emprego e renda agora na vista, mais um empreendimento no centro da cidade que vai gerar muitas compras e com isso circulação de dinheiro, o que traz uma melhoria, um aquecimento na economia e claro, gera emprego e gera renda. São 11 horas e 47 minutos, quem vai trazer para a gente as informações aqui na tela é o Fred Rocha. Fred, é contigo. O shopping fica localizado aqui na Avenida 7 de Setembro, tem 4 andares, estacionamento, e ao todo são 250 lojas, mas neste primeiro momento nem todas estão ocupadas. Agora vou conversar com o Claudomiro Araújo, que é gerente aqui do shopping. Quantas lojas estão ocupadas agora para receber os clientes? A nossa ocupação hoje são de 170 lojas comercializadas, mas alguns lojistas não conseguiram abrir todas, então hoje tem em torno de 120 lojas abrindo ao público, ainda disponibilizando alguns espaços a serem comercializados futuros e convidamos aos clientes, aos lojistas que querem investir no nosso empreendimento também a vaga disponíveis. Agora a inauguração do shopping, novas lojas, a gente está falando também de geração de empregos, quantos foram gerados neste primeiro momento? A estimativa levantada até o momento, pelas lojas que estão abrindo, é em torno de 300 empregos diretos, e com o shopping em pleno funcionamento, com certeza superior a 500 empregos diretos e mais uns 400 a 500 indiretos. Muito obrigado pelas suas informações, como a gente falou anteriormente, 250 lojas existem aqui, mas nem todas estão ocupadas e agora nós vamos conhecer uma delas. É a loja look.com, que já existe aqui no mercado manauara há 3 anos. Antigamente a loja funcionava na rua Burri Barbosa, mas agora a loja está funcionando aqui dentro do shopping também, loja para roupas femininas e a gente vai conhecer um pouquinho mais agora com a Renata Bandeira, que é proprietária da loja. Muito bom dia para você, Renata. Quem vir aqui vai encontrar que tipo de roupa? Olha, a gente visa todo o público feminino, então nós temos roupas desde para uma jovem até uma jovem senhora, né? Então a gente busca o público feminino em geral. Vocês trabalham no atacado e no varejo também? Atacado e varejo, exatamente. Qual a peça mais barata que é possível encontrar aqui? Olha, nós temos preços atrativos, nós temos peças a partir de R$ 24,00. Essa mudança da rua Rui Barbosa aqui para dentro do shopping, dá mais comodidade para o cliente? Com certeza, e foi exatamente isso que a gente buscou, dar um conforto maior para os nossos clientes, né? Porque aqui nós temos segurança, estacionamento, que é uma situação problemática aqui no centro da cidade, ambiente climatizado, né? Então tudo isso a gente busca. Muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar que o shopping, ele também dá saída para a rua, da parte de trás, que é a rua Lauro Cavalcante. Portanto, mais uma opção aí para os clientes que estejam aqui pelo centro da cidade, que queiram entrar tanto pela Avenida 7 de Setembro, quanto também pela Lauro Cavalcante. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Ó, eu quero mandar um beijo para o Ixon Júnior, que é amigo do Cristiano Loureiro e que o Cris veio aqui. Repita! Ixon, Ixon Júnior. Achei estranho também, mas ele me garantiu que é esse o nome dele, é esse mesmo? É, né? Ixon Júnior e que tem uma loja aí. Um grande beijo, Ixon. O Cris me mandou, te mandou um beijo. Não, ele mandou um abraço. O beijo, quem está te dando sou eu. Quem está mandando sou eu, né? Porque o homem não manda beijo, não manda abraço. O shopping fica aberto das nove da manhã. Manda, Carlinhos está dizendo que o homem manda beijo sim, viu? Para o pai, para os irmãos, né? Ó, o Rui manda beijo. O Ivan também manda. Nenhum problema. Não tem problema nenhum. Estátua. Olha, o Ivan está me dizendo que o homem que manda beijo para outro homem é porque tem a sexualidade resolvida. Quem não manda tem problema com isso. Medo de quê? De ficar em tentação? Ora, vamos lá. 11 horas e 51 minutos. Qual é o horário de funcionamento? De segunda a sábado, das nove da manhã às nove horas da noite. Segunda a sábado, das nove da manhã às nove horas da noite. Mais uma oportunidade de você achar o lugar aí para comprar o presente do dia dos pais, geração de empregos, mais um momento aí que a gente vê a economia se aquecendo. Porque, gente, se não comprar coisa, se não jogar dinheiro no mercado, não circula o dinheiro. Para poder o empreendedor pagar os salários dos funcionários, tem que vender seus produtos. E para vender os produtos, a pessoa tem que estar empregada e tem que ir lá comprar os produtos. Então, nada de ficar empresários aí. O momento está difícil, mas não adianta demitir. Segura um pouquinho, porque quanto mais se demite, menos dinheiro tem circulando no mercado e pior fica a economia. São 11 horas e 51 minutos e a gente acompanha mais esse empreendimento aí sendo inaugurado. Ainda bem, é um pessoal que está confiando na recuperação do Brasil, pessoal que está confiando na recuperação também dos estados e, claro, inclusive do Amazonas, que não tinha como não ser atingido pela crise econômica que está trazendo tanto prejuízo para o nosso país. Mas a gente vai aos pouquinhos resolvendo, aos pouquinhos vai melhorando esse mercado, vai aquecendo esse mercado e, principalmente, trazendo expectativa de melhoras para quem está desempregado, expectativa de melhoras para o empresário que está com dificuldade de vender os seus produtos. Vamos confiar, vamos acreditar, porque essa crise vai passar. Sempre passou, a gente passou por outras crises e essas crises a gente conseguiu superar. Por que não vai superar agora? E a oportunidade é essa. Então, está empregado, tem um negócio? Tenta achar em criatividade, tenta ver essa criatividade aí toda para colocar, para gerar riquezas. Porque tem jeito, é só a gente usar a nossa boa vontade e nossa criatividade. Show, Ricardinho, me dando deixa aqui para terminar, né, Ricardinho? Olha, Ricardinho. Eu vou botar a foto do teu bumbum, Ricardinho. Olha lá, hein? Vamos lá, minha gente, vai lá por falar em geração de emprego. O pessoal que está vendendo aí muitos produtos, está com negócios abertos. Tem muita gente que tem o seu salão de beleza, aproveitou para fazer salão de beleza, para mudar um pouco esse atendimento com os clientes, caprichar nesse atendimento, porque é o atendimento com o cliente que fideliza o cliente naquele salão. Então, a gente vai voltar a falar com o Walter Frota, que está justamente trazendo informações sobre esse treinamento para se ter esse salão de beleza, que inclusive encontrou o irmão dele lá. Não, mentira, brincadeira, que não é o irmão dele, não. Walter, vamos lá, explica para a gente aí quais são os cuidados que a pessoa, que o homem tem que ter quando vai à barbearia para evitar aquele problema lá com a navalha. Tem que ter cuidado com essa navalha, não tem não? Pergunta para o teu irmão. Tem que ter muito cuidado, sim, com a navalha. Olha, você falou que é meu irmão, eu estou adotando ele como meu irmão aqui, viu? Ele falou que as pessoas que fazem um curso aqui conseguem ter um faturamento mensal de 4 salários mínimos. Pois é, de repente eu como irmão posso ganhar um curso aqui de graça, aumentar o faturamento e tudo mais, né? Deixa eu chamar o Isaías aqui. Vem cá, Isaías, rapidinho, por favor. O Isaías aqui, que é um instrutor, e ele vai explicar para a gente aqui, viu, Marcinha? Para você de casa também, a importância da manipulação, do uso da navalha, e as pessoas precisam ter todo esse cuidado, né? Quem vai procurar um salão, procurar uma barbearia, precisa ficar muito atento nisso, né, Isaías? Então, gente, a primeira coisa que eu procurei ensinar para os alunos foi realmente como se faz o manuseio da navalha. Então, muitos não sabiam nem abrir a navalha. Isso aqui é importante porque ele gera um certo cuidado, porque ele tem que ter uma super-higienização. Terminou o trabalho, você tem que descartar a lâmina. Então, eu ensinei a praticar a navalha, principalmente com o balão, e tem outras coisas que você pode também adquirir a técnica. Como muitos alunos, a gente vai devagarzinho, ensinando devagarzinho, porque eles têm medo de pegar, porque têm medo de cortar o cliente. A técnica do balão é se estourar o balão porque cortou o rosto do cliente. Uma coisa, é. Então, esse é o cuidado maior. Tem um balãozinho só para a gente demonstrar ou não? Tem algum escondido, algum balãozinho aí, professora? Tem ali na... Veja aí na gaveta se tem um balão, ok? Vamos já demonstrar aqui, nós estamos ao vivo aqui pela TV, pela TV, e vamos mostrar essa técnica aqui que o Isaías vai daqui a pouco mostrar, ver se tem esse balão. É o mais adequado, né, onde eu procurei ensinar com eles com muita dedicadeza, e realmente todos foram bem. Não teve nem... Teve um que expulcou o balão, foi só um que expulcou, mas aí ele... Foi o Marcos, não, né? O Marcos foi, o Marcos foi excelente, olha aí, pode ver que ele está na... Já fiz aí, já fizemos aqui, ó. Ó, Marcinha, sabe quem vai ser aqui a nossa cobaia? Não, vai ser o nosso voluntário. Vamos dizer cobaia não, porque a cobaia já passou essa época aqui dos alunos, esse período. O nosso modelo aqui, olha aqui, você... Passar aqui na frente da câmera aqui, para o Sidemir filmar direitinho aqui. Quem vai ser o nosso modelo? Lembra dele? Enxaqueca! Já sabe, né, Marcos? Não, não sei de nada, não. É por tua conta e risco, viu, Marcia? Aí, Walter, não posso deixar isso passar. Esse é o nosso querido Marcio Enxaqueca, que é o nosso motor, aquele que nos conduz até as reportagens. Isso, o Marcio Enxaqueca. Né, isso? Mas ele é muito escalão. Com segurança. Mostra, mas olha, é muito escalão esse Marcio Enxaqueca. Eu vou te contar. Vai ganhar... Que doido! Olha, parece uma bexiga, o rosto do Mentira. Não parece não, meu Deus do céu. Lá vai, hein? Vai zerar agora, viu? Ele estava com a barba, era para ter mostrado antes. Ele estava com a barba meio quadradinha, cortada assim, meio quadradinha. Pronto, zerou a barba do Marcio Albuquerque. E o cinegrafista fazendo um milagre ali para aparecer. Maurício, é o Maurício que está com ele? É o Sidomir, né? O Sidomir. E... Não fala, Marcio, para não atrapalhar o trabalho do homem. Não fala. E nesse momento ele está aí tirando... Ai, Jesus. Olha a faca! Deixando no zero a barba do Marcio Albuquerque. Ó, Marcio, é o seguinte, né? Marcio. Pode falar. É o seguinte. Ele está tirando toda a barba aí porque já fazem 18... São 18 anos com a barba. É isso, Marcio? 18 e 19. Não, ele falou para 18 anos quando ele tira a barba. Ah, tá. Ele falou que quando ele tira a barba ele fica com um cara de 18 anos de idade. Ele fica com cara de garotinho de 18 anos de idade. Você acredita nisso, Marcio? Não. Quando ele tira a barba ele fica com essa carinha toda? Não. Não acredito. Olha o Ivan Nascimento que está dizendo que nunca na galáxia. Nunca na galáxia. Enfim, o Marcio aqui que é o nosso condutor aí que nos leva sempre com toda a segurança para todos os pontos da cidade para a gente entrar assim ao vivo. Está sendo o nosso modelo hoje aqui nas mãos do Marcos, né? Que está com todo o cuidado aqui. Está fazendo tudo direitinho aqui. Está aproveitando. Deixa eu chamar novamente o Isaías aqui. Que ele vai mostrar aqui, viu? A técnica que eles usam aqui no momento da aula. para que seja feita a barba e não vá... Vai explicando para a gente, Isaías. O método mais prático que eu procurei ensinar para eles foi com o manuseio da lâmina, né? Porque tem que ter um jeito técnico com a sua mão. Para que sua mão se torne bem leve. E manusear para que não haja um corte no cliente. E que o profissional se torne bem seguro do que ele está fazendo. Entendeu? Aí o treinamento foi com a lâmina, muito com a lâmina. Assim, o que eu faço de conta é que a lâmina... A lâmina transmite uma segurança muito forte para o profissional. Faz o trabalho. E essa técnica do balão, eu transmiti muita confiança para eles. Dei muita confiança e eles gostaram muito. Então se tornam já... Você passa o creme de barbear aqui na bexiga? É. Tem um desenho, então um creme. Tem um cremezinho, só para eu fazer o teste aqui rapidinho. Deixa eu segurar para ti o balão. E eu vou segurar aqui a navalha também. Você pode pegar aí o creme. Rapidinho aqui. Olha, está aqui. Vamos passar aqui. Eu vou pedir o auxílio. Vem cá, por favor. Olha só, é o seguinte. Segura aqui esse microfone para mim, por favor. Só mantém aqui para mim. É aqui, vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é o Ivan Nascimento. Esse balão aqui chama-se Ivan Nascimento, viu? Ok. Repita. Segura aqui, por favor. Aí, bota aqui para segurar. Aí o manuseio, o palame. Aqui. Assim. Espalha a coisa, espalha primeiro. Ai, senhor. Espalha a bola. Olha a atenção. É o instrutor que está fazendo. Não sou eu. Ele falou que é assim mesmo. Ó, viu? Está vendo que não fica nem um pouquinho aí? Não tinha que espalhar, não, meu Deus. Ó, vai tirando tudo com cuidado. Tem que espalhar aqui? É, tem. Com a mão mesmo? Não, porque eu não quero espalhar. Não, porque ele não quer espalhar. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu mostrar aqui como é que é. Ó, Ivan, é o seguinte. Essa foi a técnica do professor. E ter o cuidado... Ah, tem que ter o cuidado para não se cortar também, né? É, porque a lâmina está aqui. Então, aí, o cuidado do maior terminou, tem que tirar e botar um depósito. Estou ansioso aqui para tirar a barba do Ivan Nascimento. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui. Ele quer que morde o roxo também, isso dele. A mão, o dedo maior que é o indicador que tem. Tá, é aqui, né? É, trabalhou. Ivan Nascimento, sendo modelo aqui, é o balão azul. E eu vou fazer a barba do Ivan Nascimento. Ei, Ivan! Pelo amor de Deus, Ivan. Fiz um corte feio para você, cara. Se sujou todo de espuma de barbear, meu Deus. Fiz um corte feio em você. Sabe o que é o seguinte? Isso leva... Isso leva a... A crer é o seguinte. Ele quer matar o Ivan Nascimento. Que você não pode apenas visualizar na televisão alguém cortando. Não pode baixar uma videoaula no YouTube, por exemplo, e querer ser um barbeiro. Você precisa realmente fazer um curso com profissionais qualificados, né? Com uma equipe de profissionais que estão sempre oferecendo todo o aparato, como se deve realmente proceder. Tá aqui, ó. Manusear a navalha, né? Tudo isso envolve a higienização e o cuidado com a saúde do cliente que vai até lá. Isso. E também, prestar muito... Deixar de participar das oficinas que tem por aí, que eles ensinam. Porque às vezes o cara pensa que sabe fazer alguma coisa, mas no fundo não sabe. Então, só em você observar ser um instrutor ou um técnico passando as dicas, você realmente vai te tirar aquelas dúvidas. E vai se tornar mais confiante do seu trabalho. O cliente vai a uma barbearia, o que ele tem que observar primeiro? É... Os cuidados com a higienização, né? Se trocar o nome do discurso. Isso, tudo direitinho. Você tem o Alton Clive para ela fazer a higienização. Isso, tudo direitinho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Você, Ivan Nascimento. Não confia em mim, não, para fazer a sua barba, viu? Nunca me chamo para fazer a sua barba, não. Aí você vai num salão aí, observe aí a higienização, né? Como é que manuzia a navalha, para que não tenha problema nenhum. É o Ricardinho. E quem está aqui com o modelo é o nosso Márcio Enxaqueca, que já está quase no finalzinho. Mostra só desse lado aqui. Ele está bonito do outro lado. Márcio, daqui a pouco eu volto com mais detalhes, viu? Vamos lá no outro ponto ali. A gente vai mostrar aqui. Deixa o Márcio assim só com o lado do bigode. Deixa o Márcio assim só com o lado do bigode. Deixar o bigode no Márcio? É, deixa só metade do bigode dele. Deixa só com o lado do bigode. Não, 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 não. Não, cara, aí tirou todo lado aqui. Rapa a cabeça dele, careca. O que é que a Márcio está pedindo para tirar o cabelo também, Márcio? Não, já cortei ontem, está bom aí. Ele falou que cortou ontem, Márcio. Não, rapaz, careca, igual ruim. Não, não tem mais cabelo para cortar, não. Falou que não tem mais cabelo para cortar, não. Do jeito, aí está bom mesmo. Foi uma promessa. Se o Brasil tivesse empatado ontem com a África do Sul, ele tirava a barba toda. Empatou, está aí, está pagando a promessa que ele fez, viu? Está bom. Na próxima entrada, nós vamos voltar, só que no outro ponto ali, para falar sobre o artesanato, que também tem vez aqui nas nossas entradas ao vivo aqui no Programa da Comunidade, tá bom? E falar também dos cursos que estão abertos aqui no CETAM. Claro que somente pelo site do CETAM. Daqui a pouco os detalhes sobre todos esses cursos de barbearia, de corte e costura, de beleza, de culinária, de tudo isso, tá bom? Está aí o telefone, o site que você que está em casa acompanhando o Programa da Comunidade, você pode acessar e também pode ligar para pegar as informações. Quer fazer uma pergunta, Marcinha? Quero, eu quero que você vá se organizar. Quer perguntar alguma coisa, Marcinha? Eu quero que você tire toda essa espuma de barbear que espalhou na sua camisa e você todo. Eu não sei se você percebeu, está todo estilo de espuma de barbear, que daqui a pouco a gente volta lá do setor de artesanato, tá bom? Está tudo certo, essa espuma aqui, lembrando que essa camisa aqui é a única que eu tenho para ir no domingo na missa, né? Vixe, meu amor. Então eu vou tentar tirar o máximo possível que não manche. Ainda bem que a espuma de barbear é classe. Volto daqui a pouco lá do setor de artesanato. Tá bom, obrigada, Walter. Olha só, minha gente, eita! Eu só não gostei dele ter usado o balão e ter falado que era o Ivanildo. Não gostei disso. E pior, ele furou o balão. Ele está querendo pegar o Ivanildo. Olha, e o Ivan está dizendo aqui que ele tinha que ter chamado o balão de Emy, não o de Ivan. Olha ali, olha ali. Gostei não, Ivan? Gostei disso não. Achei isso palhaçada. Olha aí, tu aí, ó. Achei palhaçada isso. Achei isso uma palhaçada. Mas tá bom. É que vocês não sabem o que ele queria fazer. Ele tem um gesto obsceno que ele faz com a mão o tempo todo. Deixa pra lá. Doze horas e cinco minutos. Ele não pode fazer no ar, porque se ele fizer no ar, aí aparece aquela bolinha de censurado. É dica agora, é, Carlinhos? Dica, olha. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Daqui a pouco a gente tem mais Walter Frota aqui do programa, que eu adorei, viu? Adorei, porque ele ensinou até a gente a manusear a navalha lá e tal. Eu vou tentar nos balões, que eu tenho legal. Acabou nada. Vamos lá, minha gente. Doze horas e cinco minutos. Se você que tem do outro lado, vem aqui comigo. O Robinho, meu marido, tem barba até aqui assim, vou se tu deixar, ó. Se ele tivesse me avisado. Não, mas é só no canal. Não, vou do meu marido que não tem cabelo, não. Só ali na bolha do Ricardinho. Só, não, não, meu Deus, a gente ouve cada coisa, meu Deus, aqui. Vem comigo que eu vou ali, vem aqui, minha gente. Você que eu tô até sem graça. Olha, não aceito isso, hein? Não aceito. Vem comigo. Trabalha aqui só, né, nega? Tô sabendo, trabalha o dia todo em pé. Você, mesmo você que não trabalha fora, que fique em casa, cuida de uma coisa, cuida de outra. Tem que olhar as crianças, tem que fazer a comida, fica o dia todo em pé. É, calma que eu tenho uma solução para aquela perna cansada. Varicel Comprimido, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora, eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel, você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel Creme para as varizes vem nas versões. Pele normal e pele extra seca. Olha aqui. E conheça também as outras apresentações de Varicel Creme, que são essas aqui que você está conferindo. Olha, Varicel para estrias, Varicel Creme para pele do diabético, Varicel Creme para celulite. Esse aqui é o queridinho, né? E está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade? DIV com Farma. DIV com Farma para você ficar com as pernas descansadas, nada de perna cansada no fim do dia, nem com marca de varizes, não, viu? Usa logo o Varicel. Olha só, né, gente? São 12 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai trazer hoje para você ainda, viu? A denúncia dos moradores lá do Mauazinho, que reclamam que um barranco está prestes a desabar e com ele levar uma série de casas, trazendo um prejuízo enorme para as famílias que moram aí nessa localidade. É já, já, depois do intervalo. Atenção dos moradores lá do Mauazinho, que reclamam que um barranco está prestes a desabar e com ele levar uma série de casas.